Em relação à equação não balanceada a seguir, que representa o processo de obtenção de ferro a partir do óxido de ferro 3 presente no minério hematita, são feitas as seguintes afirmações. Então nós temos aqui a equação, alguns dados aqui, as 5 afirmações e queremos saber o que estão corretos. Galera, se liga aí só, a equação não está balanceada como a própria questão já mencionou. E nós sabemos que nesse cenário a gente precisa, antes de fazer qualquer tipo de análise, efetuar o balanceamento da equação. Eu estou com a equação aqui embaixo para a gente poder fazer o balanceamento. E para essa questão eu vou começar a fazer o balanceamento seguindo a metodologia de oxirredução. Por quê? Primeiro porque a gente tem um vídeo para revisar o conteúdo e tal, né? Esse tipo de balanceamento, inclusive, cai bastante na prova. Mas eu vou fazer também por tentativa aqui, tá? Já que é uma equação relativamente simples. Então, primeiro, a gente tem que o número de oxidação do ferro, nesse caso, aqui vai ser mais 3, né? E por que eu sei que é mais 3? Porque o oxigênio é menos 2, então está vendo aqui o índice 2. E aqui, no caso, o índice do oxigênio é 3. Então, se eu descruzar esses valores, eu chegaria no número de oxidação mais 3, tá? O oxigênio é a regrinha, né? Menos 2. O carbono vale 0, que é a substância simples. O ferro aqui também vale 0, que é a substância simples. O oxigênio aqui, menos 2, né? Aí o carbono eu colocaria x. Então, eu poderia fazer aqui, ó. x é igual, ó. x menos 2 igual a 0. Logo, x é igual a mais 2. Inclusive, isso que eu estou fazendo aqui, né? Para o carbono, que inclusive, deixa eu botar logo aqui a resposta, que é mais 2. Isso que eu fiz aqui, eu poderia ter feito para o ferro também, tá? Eu acabei nem comentando, mas eu poderia ter feito isso para o ferro. No caso, onde está mais 3, faz de conta que está x. Então, você teria, ó, 2 vezes x, seria 2x. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6, igual a 0. Aí você vai fazer a equação do primeiro grau aqui, chegando a mais 3, tá? Então, estou colocando aqui de um jeito para todo mundo entender. Então, perceba que aqui a gente vê que quem teve variação no número de oxidação foi o ferro, né? Que variou de 3 para 0. Então, essa variação de NOX, no caso do ferro, ela foi de 3 unidades no número de oxidação. Só que aqui do lado esquerdo, eu tenho 2, né? Então, 3 vezes 2 vai dar meia dúzia. E no caso, quem teve também variação no número de oxidação foi o carbono, né? Que variou de 0 para mais 2, né? Então, essa variação de NOX do carbono é igual a 2 unidades, só que aqui do lado esquerdo só tem um átomo, então vai dar 2 aqui, né? Perceba que 6 e 2 são números que eu posso simplificar, né? Eu posso dividir tudo por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, esse resultado do carbono, né? Que no caso, o carbono oxidou, eu coloco na frente da substância que tem o ferro, que vem ser o elemento que reduziu, tá? Então, eu vou colocar 1 aqui na frente, tá? E aqui no caso, o valor do ferro, né? Que reduziu, eu coloco na frente do carbono, que é o que oxidou, né? Que no caso, eu vou colocar o valor 3. E a partir daqui, eu continuo por tentativa, né? Então, aqui do lado esquerdo agora, eu tenho 2 ferros, do lado direito tem que ter 2. Aí, o carbono, né? Do lado esquerdo tem 3. Do lado direito também tem que ter 3. E aí, perceba que o oxigênio ficou automaticamente balanceado. Se eu tivesse tentado fazer por tentativa, né? Eu vou colocar aqui novamente aqui a equação. Deixa eu escrever aqui rapidamente. Então, se eu tivesse feito por tentativa, também daria certo, tá? Mas é muito importante que você que está acompanhando o vídeo entenda que quando é uma reação de oxirredução, o caminho recomendável é você fazer por esse jeito que eu mencionei aqui anteriormente, né? Que foi o caso que eu fiz. Então, se eu tivesse feito por tentativa, ah, do lado esquerdo tem 2, do lado direito tem 1, coloco 2 aqui na frente. Ia bater certinho o ferro. Ó, o oxigênio tem 3 do lado esquerdo, do lado direito tem 1, coloco um 3 aqui na frente. Aí, o carbono passaria a ter 3, e aí eu acertaria aqui depois, tá? E aí, bateu certinho aqui com o que a gente tinha feito anteriormente. Enfim, agora que a equação está balanceada, a gente vai para as alternativas, tá? Então, perceba que a... Aliás, alternativas não, a gente vai para afirmações. Então, perceba que na afirmação de número 1, está falando de cálculo, na afirmação de número 2, não está falando de cálculo, é mais teórico. Então, vamos ver primeiro a 2, e aí a gente elimina alternativas aqui, né? Que é um pouco de estratégia de prova que eu estou fazendo aqui agora. Então, vamos lá. O estabelecimento da ligação química entre um átomo de ferro, então, ó, está falando de ligação química, o ferro, a gente já sabe que é um metal, e um átomo de oxigênio, o oxigênio é um ametal, no óxido de ferro 3, que é um composto iônico, né? No caso, é um óxido, ocorre através de uma ligação covalente polar. Galera, não vai ser ligação covalente, tá? O tipo de ligação que acontece aqui vai ser ligação iônica, beleza? Então, sabendo que a 2 está errada, qualquer alternativa que tenha a 2 como certa, a gente elimina, que é o caso da alternativa C, que eu já vou eliminar, é a alternativa D, também coloca a 2 como certa, eu vou eliminar também, e fico entre a letra A, a letra B e a letra E. Inclusive, eu não sei se você está vendo aqui, no vídeo, mas na alternativa A, você tem que a 3 está certa, na letra B, a 3 está certa, e a letra E também a 3 está certa. Então, teoricamente, se a gente estivesse fazendo a prova, né? Eu estou falando assim, se eu estivesse, eu estou pensando o contexto do candidato. Então, se o candidato está lá fazendo a prova, e ele está bem consciente de que a 2 está errada, ele já nem perderia tempo fazendo a 3, porque a 3 estaria certa. É óbvio que no vídeo, eu vou fazer aqui com vocês, porque a finalidade do vídeo também é revisar o assunto e tal. Mas, enfim, vamos pular a 3, que vai demorar, vamos para a 4 aqui, na 4. O monóxido de carbono apresenta geometria linear. O monóxido de carbono é o CO, tá? Então, o que acontece? O monóxido de carbono, ele vem ser uma molécula que é classificada como diatômica. Então, uma molécula que é diatômica, ela automaticamente, né, ela tem dois átomos, né, por isso que é diatômica. Então, só pode ter um padrão de geometria do tipo linear, não tem como ser outra coisa a não ser um padrão de linha, tá? Então, eu vou ter o carbono ligado ao oxigênio. Aí, a grande sacada é que, muito provavelmente, você que está vendo o vídeo quer saber como que é a estrutura dele. Então, você vai ter uma ligação covalente dupla, essa ligação covalente, entre aspas, normal. E você vai ter uma ligação dativa entre o oxigênio com o carbono aqui, onde o oxigênio é o doador, doador, entre aspas, do par de elétrons, né? Ele vai compartilhar o par de elétrons dele, que já está estabilizado com o carbono. E aí, todo mundo se estabiliza, tá? Então, enfim, a princípio, a estrutura seria essa, tá? Aí, a segunda parte, então, aqui, primeiro está certo. A segunda parte diz que é classificado como um óxido anfótero. Galera, o óxido anfótero, ele reage tanto com um ácido, quanto com base, né? Então, se ele reagir com um ácido, ele se comporta como uma base, e com uma base, ele se comporta como um ácido, né? Por isso que esse ANF aqui, que dá essa ideia de duplo comportamento. O grande lance é que a segunda etapa, ela está errada, porque o monóxido de carbono, na verdade, ele não é anfótero, mas sim um óxido neutro, tá? Existe uma frasezinha que a gente grava para lembrar os óxidos neutros, que é a frase água no convite. O que é a frase água no convite? Essa frase, água no convite, ela vai te dar os quatro óxidos neutros, tá? Água no convite, esse 2, 0 faz de conta que é o número 20, aí fica água no convite, beleza? É só um macetinho para poder lembrar. Então, o monóxido de carbono é um óxido neutro. Então, a segunda etapa aqui ficou errada, então, qualquer alternativa que tenha a 4 como certo, eu elimino, né? Que era o caso alternativa A, que estava em aberto, a gente já pode eliminar. Isso reforça que a letra C, né? A gente eliminou corretamente. Enfim, então, agora a gente está entre a letra B e a letra E. Mais uma vez, no contexto de prova que eu estou fazendo bem seguro isso daqui, no caso, eu nem vou fazer o cálculo da afirmação 5, porque ela aparece na B como certa e aparece na E também. Então, no caso, eu só precisaria, num contexto de prova, fazer o cálculo da 1, tá? Mas, novamente, eu vou fazer o cálculo da 5 aqui, porque o objetivo do vídeo também é revisar o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o cálculo da 1 para ver se está certo ou está errado e chegar na alternativa. Então, na afirmação de número 1, diz que a partir de 25 mol de óxido de ferro 3 e 960 gramas de carbono, a gente pode obter essa quantidade de moléculas de monóxido de carbono, considerando-se 100% de rendimento na reação. A parada toda é o seguinte aqui, ó. Quando a gente tem uma situação que envolve cálculo estequiométrico, que é o que está bem evidente na afirmação de número 1, só que a questão, ela fornece a quantidade de cada reagente, a gente tem que ligar um alerta, porque pode ser que tenha reagente em excesso, tá? E aí, o nosso cálculo para o produto, ele vai ser com base no limitante. Então, o excesso, a gente não vai considerar no cálculo só o reagente limitante. Então, aqui a gente está comparando, no caso, mol do óxido com a massa de carbono na equação, tá? Então, vamos lá. Na equação, eu tenho 1 mol de óxido de ferro 3, então, a cada 1 mol de Fe2O3, eu tenho uma necessidade, né, de massa de carbono para reagir, 3 mols de carbono, né? Como cada carbono vale 12 gramas por mol, então, a gente vai ter 3 vezes 12 gramas de carbono. Ah, Marcelo, por que você colocou 3 vezes 12 e não 36? Só para você poder ver aqui o coeficiente estequiométrico, a importância dele no cálculo. Então, como a questão falou na afirmação de número 1, eu tenho essa quantidade em mol de óxido de ferro 3 e essa massa de carbono. Então, eu vou escolher uma delas e fazer um teste. Eu vou colocar aqui a quantidade em mol porque me parece ser mais fácil aqui o cálculo. Então, aqui, ó, se eu tiver 25 mol de Fe2O3, qual é a massa de carbono que eu vou precisar? Então, aqui eu cancelo, né, mol de óxido de ferro 3, a gente vai ter 1 vezes x é igual a x, que é igual a 25 vezes 3 vezes 12 gramas de carbono. Então, x é igual a... Aí, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar num valor de 900 gramas de carbono que a gente precisaria para reagir com os 25 mols, tá? De óxido de ferro 3. Então, deixa eu escrever aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? A grande pergunta é, a questão está dizendo se eu tenho 900 gramas? Sim ou não? Eu tenho. Então, quando você olha aqui na afirmação, porra, você tem mais do que 900, você tem 960 gramas. Então, nesse cenário que eu tenho 960 gramas, então, ó, eu tenho muito mais do que eu preciso. Então, aqui a gente acabou de identificar que, com base no que a afirmação está falando, o carbono está em excesso. Então, o nosso cálculo do produto não vai levar em consideração aqueles 960 gramas, mas sim os 25 mols de óxido de ferro 3, que eu sei que é o reagente limitante. Então, eu vou comparar o óxido de ferro 3 e aí, está falando da quantidade de moléculas de monóxido de carbono. Então, eu vou comparar com o número de moléculas de monóxido de carbono. Então, na equação, o que eu tenho? Eu tenho 3 mols de moléculas de monóxido de carbono. Então, ó, na equação, eu sei que a cada 1 mol do óxido de ferro 3, eu tenho 3 mols de moléculas de monóxido de carbono. Então, a cada 1 mol de Fe2O3, eu tenho 3 mols de moléculas, então cada mol de moléculas equivale a 6 vezes 10 a 23, que foi fornecido aqui na questão a constante de Avogadro, então cada mol equivale a 6 vezes 10 a 23 de moléculas, aqui após o balanceamento a gente tem 3 mols aqui, então 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono, então a gente sabe que o limitante são os 25 mols de óxido de ferro 3, e aqui eu vou colocar um X, então cancela aqui novamente, X é igual a 25 vezes 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, logo aqui a gente vai ter 450, que é o resultado disso tudo aqui, vezes 10 a 23, andando com a vírgula 1 e 2 casas para a esquerda, 4,5 vezes 10 elevado a 25 moléculas, vamos ver o que fala na afirmação 1, 4,5 vezes 10 a 25, 4,50 vezes 10 a 25 moléculas, isso aqui está certo, e aí a gente chega na afirmação que a gente vai marcar, na alternativa, desculpa, que é a alternativa B, e a letra F fica errado, porque a 1 está certa, tá? Então a gente já chegou no gabarito, agora o que está faltando a gente fazer aqui no cálculo, é mostrar para vocês o porquê da 3 está certa, né? Então vamos lá, na 3, por que ela está certa? Ele está falando que a partir dessa massa de hematita, que tem 80% de pureza, então só aqui nesse cenário, né, em pureza em relação ao óxido de ferro 3, então só nesse cenário aqui, a gente já sabe que não vai ser esses 200 quilos que vai reagir, na verdade vai ser 80% dos 200 quilos, tá? Então aqui tem um cenário de pureza, que eu já vou fazer logo a regra de 3 aqui, para a gente poder ir para a hora de montar a regra de 3, tudo bonitinho, então olha só, 200 quilos vem ser 100% lá do minério, então 80% que é a parte pura, né, que tem o óxido de ferro 3, então se eu fizer esse cálculo aqui, né, eu estou adiantando aqui, mas é uma conta fácil, né, que vai ficar X é igual a 80 vezes 200 dividido por 100, aí você, como vai cortar os zeros, vai ficar 80 vezes 2 vai dar 160, né, então você tem 160 quilos do óxido de ferro 3, aí ele está falando em quantidade suficiente de carbono, eu vou ter esse volume de monóxido de carbono nas condições normais de temperatura e pressão, a questão deu o volume molar ali na CNTP, né, considerando 100% de rendimento na reação, né, então a gente vai ter um comparativo entre a hematita, né, o óxido de ferro 3 com o monóxido de carbono, então novamente a proporção é de 1 para 3, então eu vou ter aqui, aí eu vou ter que descobrir a massa, tá, vou ter que fazer o cálculo da massa molar, então, ó, o que na equação diz, é a cada 1 mol de Fe2O3, eu vou ter 3 mol de monóxido de carbono, tá, mas a questão, ela está comparando massa desse cara com o volume desse cara aqui, aí é a hora de pegar a tabela periódica, né, pessoal, então o ferro, ele vai valer 56 gramas por mol, tá, então eu vou ter, ó, 2 ferros aqui, então vai dar 56 mais 56, que vai dar 112, e eu tenho 3 oxigênios aqui, cada um vale 16, então vai dar 48, então 112 mais 48 vai dar 160 gramas, né, então, ó, reescrevendo isso aqui, na equação, 160 gramas de Fe2O3 vai produzir 3 mols de monóxido de carbono, o volume molar é de 22,4 litros por mol, né, então vai dar 22,4 litros de monóxido de carbono, e a questão comentou com a gente, né, lá daquela parte de pureza que a gente fez o cálculo e chegou a 160 quilos, então 160 quilos, como aqui na primeira linha está em gramas, aqui eu vou colocar em gramas também, então passando de quilo para gramas eu multiplico por mil, e aí eu, aqui, vou botar um x, cancelando aqui, x é igual a, então eu vou ter 160 mil multiplicando 3, multiplicando 22,4 litros e divide por 160, né, aí o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou simplesmente simplificar, né, esse 160 com esse 160 cancela, colocar umzinho aqui, né, então eu vou ter mil vezes 3 vezes 22,4, então 3 vezes 22,4 vai dar 67,2, tá, então 67,2, logo, aqui a gente vai ter como resposta, é, a gente vai andar com a vírgula 3 casas para a direita, né, então isso é, ó, 1, 2, 3, então vai dar isso daqui, é 67.200 litros, que é justamente aqui o que a afirmação de número 3 colocou, então está certinho, como a gente já tinha previsto, né, a número 5 fala assim, olha, a obtenção de 130 mol de ferro a partir de 100 mol de óxido de ferro 3 e quantidade suficiente de carbono representaria um rendimento da reação de 65%, então estamos comparando o ferro com o óxido de ferro 3, então a equação me diz que a proporção é de 1 mol de Fe2O3 para 2 mol de ferro, né, em 100% de rendimento, então vamos anotar aqui, ó, então a equação me diz que 1 mol de Fe2O3 está para 2, 3O2, agora bugou aqui, acho que é 2, né, que Fe2O2 é 2, então a gente vai ter, ó, 2 mols de ferro e nesse cenário se for 100% de rendimento, tá, então é importante que a gente tenha em mente que a equação sempre me demonstra 100% de rendimento, então a parada toda é o seguinte, é, com base no ponto de partida que é o Fe2O3, que é o meu reagente, então acompanha aqui, ó, partindo de 100 mol de Fe2O3, então aqui, ó, se eu partir de 100 mol de Fe2O3, eu deveria ter, né, eu não sei se você está vendo que a proporção é de 1 para 2, então naturalmente eu deveria ter 200 mols de ferro, né, nesse, seguindo essa linha proporcional aqui, tá, então 200 mols de ferro eu obteria se fosse 100% de rendimento, só que a questão comentou com a gente que a quantidade que a gente obteve foi 130 mol, tá, então na verdade eu tive 130 mol, então, ó, 200 mols se fosse 100% de rendimento, 130 mols de ferro tá em qual porcentagem de rendimento, então a gente vai ter 130 vezes 100 e divide por 200, aí cancelando aqui os zeros, 130 vezes 1 vai dar 130, dividido por 2 vai dar 65% de rendimento, então tá certinha a afirmação de número 5, conforme a gente tinha comentado aí com vocês, né, que já estaria certo, beleza? Então é isso galera, essa questão aqui, muito embora ela é uma questão demorada, é, se o candidato ele começasse pela parte teórica, ele ganharia tempo, e aí na verdade ele só precisaria fazer o cálculo da afirmação de número 1, tá, ainda assim eu resolvi colocar o cálculo de todas as afirmações aí, que não precisariam de fazer o cálculo, para que possa agregar valor aí ao conhecimento de vocês e a preparação para as próximas prós. Bom galera, então é isso, já espero que esse vídeo possa ter ajudado, um mega abraço e até a próxima!